E diz qual o seu desejo Qual o seu pensamento toda vez que eu te vejo O que dizer daquele beijo Vem comigo, curte uma noite no Rio E diz qual o seu desejo Qual o seu pensamento toda vez que eu te vejo O que dizer daquele beijo Vem comigo, curte uma noite no Rio Gostar de perigo Escolhe um baile que eu te levo comigo Vários falam que tu me roubou dos meus amigos Teus amigas falam que eu curei Seu coração partido Me tiram um sorriso Quando eu disse que gostava de me ver cantar Que uns versos pra você eu tinha que rimar Porque nós dois tinha muita história pra contar Gosta de dançar Fico louco quando tu joga esse rabão Me chegando ela gosta de chamar atenção Diz que me ama mas é uma confusão Preciso saber sua real intenção E diz qual o seu desejo Qual o seu pensamento toda vez que eu te vejo O que dizer daquele beijo Vem comigo, curte uma noite no Rio E diz qual o seu desejo Qual o seu pensamento toda vez que eu te vejo O que dizer daquele beijo Vem comigo, curte uma noite no Rio Esquece seu passado e vem Que eu prometo te fazer feliz Pode ser só nós dois Do jeito que eu sempre quis Um anão da Pandora Um rolé da hora Ao seu lado eu nem vejo a hora e ir embora Coração quente pensando na gente Quero ou não quer Seja transparente Espero sua ligação Tu me tem na mão Diz que me ama mas é uma confusão Preciso saber sua real intenção Preciso saber sua real intenção Sua real intenção Me diz qual o seu desejo O seu pensamento toda vez que eu te vejo O que dizer daquele beijo Vem comigo, curte uma noite no Rio 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 T sente-se Tentei Vem comigo, curte uma noite no Rio Vem comigoelsa Tentei